Iomaralto, Iomaralto, Iomaralto sem ter fundo Mais vale andar no mar alto do que nas bocas do mundo A roupa do marinheiro E a roupa do marinheiro Não é lavada no rio Não é lavada no rio É lavada no mar alto E é lavada no mar alto E assombrando o seu navio E assombrando o seu navio E assombrando o seu navio E assombrando o seu vapor Não é lavada no rio E a roupa do meu amor E a vida do marinheiro E é uma vida arriscada Trabalha meses inteiros E a roupa do marinheiro E a roupa do marinheiro Não é lavada no rio Não é lavada no rio E é lavada no mar alto E é lavada no mar alto E assombrando o seu navio 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 Não é lavada no rio e a roupa do meu amor.